E aí galera do Battle 4, tudo tranquilo? Eu sou o Fábio e bem-vindos a mais um Top 4. Hoje irei falar mitos e verdades sobre Pokémon GO. Começando pelas verdades, né? Alguns de vocês devem ter ficado sabendo que apareceu um Articuno no jogo e um player conseguiu pegar. Ah, realmente isso aí aconteceu, mas foi um bug da Niantic, foi um erro lá do sistema, que fez aparecer. Por enquanto não existe lendário, não existe Articuno, não era pra ter saído. Foi só um erro, o cara conseguiu pegar, mas a Niantic já corrigiu isso aí. Outra coisa que vocês devem saber é que o nível máximo do jogo, por enquanto, é o 40. E até agora ninguém no mundo conseguiu pegar isso aí. Só uma pessoa conseguiu pegar, mas ela estava usando o boot, né? Estava lá usando o RAR. Pra vocês terem uma ideia, pra você passar só do level 39 para o level 40, precisa de 5 milhões de XP. Que realmente não convenhamos, né? Outra coisa importante pra falar também que é verdade é sobre o incenso. O incenso, se você for usar ele, é melhor você usar quando você estiver andando, quando você estiver em movimento. Porque se você usar ele parado, quando você estiver em casa, de boa lá, até vai atrair Pokémon. Mas vai atrair muito menos do que se você estivesse em movimento. Eu vi umas estatísticas na internet que mostram que se você estiver parado e usar o incenso, irá aparecer um Pokémon a cada 5 minutos. Mas se você estiver em movimento, vai aparecer um Pokémon a cada minuto ou a cada 200 metros. Eu fiz o teste, né? Eu usei o incenso e saí andando. Esse negócio de um Pokémon por minuto realmente não apareceu, né? Mas se está na internet, né? Deve ser verdade, né? E pra fechar as partes da verdade, tem também que já foi comprovado. Se você andar em 10, pegar 10 Poker Stops em meia hora, o décimo ele vai te dar mais itens e mais XP. Isso aí realmente foi comprovado, acontece mesmo. Pegar 10 Poker Stops em meia hora, o décimo vai te dar mais itens e mais XP. Bom, galera, essa aí foi a parte das verdades. Agora vamos para os mitos. A primeira coisa que eu vou falar é do Yvim e sobre suas evoluções. No começo do jogo, quando lançou, né? Mais ou menos agora já está com um tempinho bom. Quando lançou, o pessoal estava muito preocupado com as evoluções do Yvim, né? O Vaporeon, o Flereon e o Jouten. Porque ninguém sabia qual era a lógica das evoluções. E saiu a teoria de que o segundo ataque do Yvim que determinava qual seria a evolução, né? Isso aí totalmente um mito. Isso aí não existe. Até mesmo o Cell da Niantic, que é o John Hank, ele deu uma declaração lá na Comic Con de San Diego, se eu não me engano. Ele falou, pra evoluir o Yvim, você precisa trocar o nome. Por exemplo, se você quiser o Flereon, você troca o nome papai. Se você quiser o Jouten, você troca o nome pra Spar. E se você quiser o Vaporeon, você troca o nome pra Ren. Os nomes vão estar na descrição só pra você ver certinho, porque a minha pronúncia não é muito boa. Então, esse negócio dos nomes, se eu não me engano, é baseado no episódio do Pokémon. É isso aí. Onde tinha as quatro irmãs lá, que cada um tinha um das evolução. E a pequenininha é que tinha o Yvim e elas queriam que ela escolhesse um dos três tipos lá. Só que ela preferia ficar com o Yvim. E outra coisa também importante pra falar, que eu, pelo menos, eu achava que só podia fazer uma vez isso aí. Por exemplo, eu quero um Flereon. Eu troco o nome pra Pyro e ele vai virar o Flereon. E nunca mais podia fazer isso. Mas pela declaração lá do John Hank lá, ele falou que você pode fazer isso inúmeras vezes. Todas as vezes que você fazer, vai acontecer. Pô, eu quero um Jontel. Eu vou lá, eu mando um Spark lá e o meu Yvim vai virar um Jontel. Se, por acaso, não acontecer isso, é puro book do jogo. Ele, infelizmente, se ferrou. Continuando com os mitos aqui, tem aquele da Curver Ball. É assim, Curver? Curver? Curver Ball, né? Eu acho que seria. Bola, curva. Aê. Fala pra nós. Curve Ball. Hã? Nossa, parece que ela falou em um... Curve Ball. Curve Ball. Curve Ball. É, onde que nós estávamos mesmo? Ah, o mito lá, né? O mito sobre o Curve Ball. Bom, isso aí eu vi num vídeo do Leon, né? Ele falando que se você tacar a bola em curva, o Pokémon, ele... Ele é mais fácil de capturar. Tipo, se você tacou em curva, é mais difícil dele escapar. Realmente isso aí é um mito. Isso aí não acontece. A única coisa que acontece, realmente, é que se você acertar Excelente, Great ou Nice, você vai ganhar mais XP. Tacou a bola em curva, pegou Excelente lá, você vai ganhar, se eu não me engano, o dobro de XP você consegue ganhar. Mas isso não influencia em nada pra você pegar o Pokémon. Não fica mais fácil, não fica mais difícil. Isso aí, curve Ball é um mito. Tem também o mito sobre o Mew. O Mew, toda semana aparece um print, aparece alguém falando que o Mew tá no jogo, que pegaram o Mew, que apareceu até uma teoria que pra pegar o Mew você tinha que estar no céu. Você tinha que estar voando de apiado. O Mew só aparecia no céu. Então, isso aí é um mito. Como eu já falei anteriormente, nenhum Pokémon lendário foi liberado, não liberou Articuno, não liberou Mew, não liberou nada ainda. Pra você ter uma ideia, nem o Dito ainda foi liberado. Então, esse negócio de Mew aí, de pegar no ar, pegar na Amazônia, isso aí não existe. O Mew não tá liberado. Eu peguei o Mew. Ele não pegou o Mew. Eu peguei aqui, ó, vou mostrar. Aqui, o meu Mew. Hack. Não é hack. Gente. Olha lá, Mew. E pra finalizar agora as partes do mito, tem também... Até um amigo meu veio falar com isso aí semana passada. Que se você tacar a Pokébola e a Pokébola passar atrás do Pokémon, se você clicar nela, tem como você recuperar ela. Galera, não. Não. Isso aí é um mito. Você tacou a Pokébola, Fih, esquece. A Pokébola já era. Você não tem como recuperar. Saiu até essa notícia aí. Até se você pesquisar no Google, tem muita gente falando disso aí. Você tacou a Pokébola. A Pokébola passou por cima do Pokémon. Bom, não adianta ficar clicando lá. Se clicar, não recupera a Pokébola. Bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam interessantes essas dicas, essas verdades, esses mitos, gostariam que vocês avaliassem o vídeo, dando um like, dando um joinha. Isso aí ajuda muito na divulgação. Ajuda a gente. Ajuda... Eu. Nós. Nos comentários, deixem aí o time de vocês. Falem quem vocês são, o time Stickt. É o time Stickt? É o time Stickt? Hum, rapaz. O time amarelo, o time azul, o time vermelho. Deixa aí nos comentários aí. O level de vocês. O level? Os levels de vocês também. Comentem sobre o vídeo. Na descrição vai ter os nossos parceiros lá. O PyrogamerHB. Vai ter o canal Passou Cars. Zedaya Games, que não faz vídeo há muito tempo. Vai estar na descrição aí. Cliquem nele. Ajudem a gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Vai ter a partir de agora vários vídeos aleatórios. Vai ter uma promoção, ó. É, vai... Ah, teve a promoção, quem não viu? Teve a promoção da Funbox do Esquadrão Suicida. Teve o Vencedor. Tem os vídeos aí pra trás também. Se você quiser clicar nos outros vídeos aí. Então, é o seguinte. Provavelmente logo, logo vai ter um sorteio. Vocês avisam, vocês falam qual time vocês são. Se é o time... Como que é o nome dos times? Isso. É o time extinto, místico e valentia. Dê aí nos comentários de qual time vocês são. Entendeu? E a gente vai presentear vocês com um chaveirinho do time. Do respectivo time. É isso aí, galera. Entenderam aí? Mas isso a gente vai entrar em mais detalhes depois. Mais pra frente aí, que nem eu tava sabendo disso aí. Mas é isso aí, galera. Tá muito grande isso aí. Valeu. Se curtiu, like, inscrição. E é isso aí, galera. É nóis.